Meu amor que está distante, volte logo para mim Venha acalmar minha dor, venha me fazer carinho Venha me dar um abraço, quero te beijar amor Quero dormir em teus braços para não morrer de dor Quero dormir em teus braços para não morrer de dor Duas vidas separadas, dois destinos mal traçados Meu amor está distante, estou triste, amargurado Depois que você partiu, minha vida é chorar Estou triste, sem destino, procurando te encontrar Estou triste, sem destino, procurando te encontrar Música Hoje nada mais existe, você foi para não voltar Hoje nada mais existe, você foi para não voltar Meu coração está triste, pois não tem consolação O amor que tanto quero me deixou na solidão Não posso estar distante de você, jovem querida Gritarei ao mundo inteiro que você é minha vida Gritarei ao mundo inteiro que você é minha vida Gritarei ao mundo inteiro que você é minha vida Música